Eles voltam e aí é como se eles fossem sugados para o corpo novamente, entendeu? É mesmo sugado, né? Sucked, né? E então entram no corpo e é super doloroso, porque, entendeu? Então a gente entende que esta densidade é... Esta densidade que a gente vive, aliás, olha só esses comentários, isso tudo, isso é tudo desta densidade, entendeu? Porque a gente, quando a gente está em... Out of space, tá? Porque é como se fosse a alma, é como se ela estivesse para além do borderline A fronteira é onde termina a luz, tá? E onde termina a luz porque dizem, tá? Não é uma... mas dizem que é... Nada anda na velocidade da luz Então onde acaba a luz tem essa consciousness E por isso falam que a alma, ela faz parte do vácuo, tá? Do vácuo, é no espaço E então é super interessante porque realmente você vê que isso daqui não é... É uma passagem, é uma passagem, é mesmo uma passagem, tá? É, chama-se mesmo, sim Moisés, near death É, é perto da morte, experiência perto da morte Você não morre, mas geralmente você recebe grandes insights Porque tem seres que te falam coisas, que te acompanham, que te fazem sentir coisas E depois você tem que voltar, boa noite Você tem que voltar novamente, é uma seca, ninguém quer voltar É uma coisa impressionante Todo mundo fala o quê? Voltar agora Mas eu tô aqui, isto é casa Entendeu? É casa E é esta sensação, entendeu? Que a gente tem, não querer... Sabe? Não querer... Não querer voltar aqui outra vez É, não querer voltar... Meus amores, eu acho que hoje vou tirar o chat Porque eu assim... Não é possível a conversa E tá uma energia estranha, vou já falar Não costuma estar esta energia nas lives Não, mas é que ela tá aí Porque as pessoas não têm mais nada do que fazer Se não virem chatear pessoas que não chateiam ninguém Isso é o máximo, não é? É o máximo quando a gente vai chatear pessoas Porque a gente não tem mais nada do que fazer E hoje tá... Tá feroz, tá? Não, é que eu tô sentindo aqui na energia Entendem? Tô mesmo sentindo Eu sinto Eles não sabem o que fazem Eles não sabem o que falam Entendeu? Há muita inconsciência no mundo Há muita inconsciência no mundo Adoro que me chamam de veia Chamo de veia Chamo de veia Ai, nossa senhora Deixa eu ver aqui, meus amores Ai, Nicole, meu amor Eu defumo Mas é que a questão não é isso É que a questão hoje tá mesmo mal Não costuma ser assim, entendeu? Bom dia É, mas vocês não vão estar bloqueando de 5 em 5 segundos As pessoas, entenderam? Deixa eu ver aqui E... Ah...